E aí galerinha, aqui quem fala é a Light, então tamo aqui fazendo a conquista de cheirão no andar 18 do Conquistador 3, tá? Dessa vez então eu vou continuar do vídeo anterior, que era do trio, tá? E aí eu acrescentei mais um personagem que é a Barita. Daí todo mundo vai usar equipamento com o maior dano de habilidade possível que você pode colocar, tá? Aqui é dano de habilidade e defesa, e todo mundo com princesinha. Aqui é assim que funciona. Aqui é dano de habilidade e dano de habilidade. Botei o acessório com maior dano de habilidade que sobrou ali. Só a minha aqui que deixa de healing nas cartinhas, e na relíquia, aqui ainda é princesinha. Minha Gremory então, com dano de habilidade e defesa, acessório que tinha sobrando, com maior número de dano de habilidade. Aqui então, os artefatos são praticamente os mesmos, exceto a botinha, né? Que agora eu fiz com maldição pra ter mais dano. Tá? E a placa de vídeo, eu só tenho duas e eu não consigo perder a terceira, porque eu terminei a quest lá e só no meio dela que dá pra perdoar a terceira. Então aqui é peruca com dano de habilidade. Tá? Isso aqui, se tivesse uma terceira, isso é bom. Mimicar reativo e a bota pra ajudar aí no dano. Tá aí as maldições. No benefício fica então com dano de distância, dano de habilidade, penitência pra ganhar ataque, né? Com maldição. imunidade, ataque e distância. Aqui você inicia então com uma caixa de Pandora, pra pegar uma placa de vídeo, né? Aqui você armazena, então você traz um desse, você traz um desse e o outro você pega com a caixa de Pandora. Esse aqui é pra começar com dinheiro, né? Se aparecer alguma coisa na loja. E esse de redução de dano. Bom, vou começar aqui no andar 14, que eu já consegui esses itens aqui. Eu já ganhei um debuff de 40% de dano de habilidade, então a Mia já, a Mia leva dano. Porque ela que tá com menos coisa de dano de habilidade. Eu só espero que eu não pegue mais nenhum. Esse é o ruim de não ter a terceira placa. Você não pode ficar pegando muita debuff de dano de habilidade. Bom, cadê? Deixa eu dizer aqui. Eu digo aqui, ó. Não pode pegar muito, senão fica ruim. Aqui ó, peguei em 1. E aí você começa a levar dano, e não um zero de dano. Esse aqui é um bom lugar pra pegar as maldições com esse cara em azul. Tá, só escolher... Esse aqui eu acho que vem um monte. Tá, mas eu já tô com todo, então não preciso. A botinha, que eu já tenho. Já pode limpar mal de som. Não, vamos lá. Onde está? Onde está? Não! Tá, ainda está no save. Vou escolher o caminho mais rápido aqui. Não, não, não! Estou achando de pandora. Estou achando de pandora. Está tudo da linda. Estou achando de mío. Se está achando um pouco. Opa, está na fêmea. Come the way! O que é isso? 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 Agora os bichos vão levar a dama O que é isso? 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 O que é isso?